A CIDADE NO BRASIL Adeline Marie Bowman nasceu no dia 1º de janeiro de 1908. Muitos anos depois, ela formou uma família. Em uma noite de inverno gelada em 1935, a vida de Adeline mudaria para sempre. Naquele momento, aconteceu algo incrível. Seu efeito foi quase mágico. Adeline Bowman tornou-se imune à devastação do tempo. Ela nunca mais envelheceu. Gostaríamos de fazer algumas perguntas, senhorita Bowman. Na próxima vez que nos vermos, eu terei uma nova identidade. Ah, eu sempre serei sua mãe. E você sempre será minha filha. Feliz aniversário, mamãe. Você é igualzinha a uma antiga amiga minha. Éramos muito próximos. Não sente falta de ter alguém para mais? Não é a mesma coisa quando eu não tenho futuro. Sem isso, o amor só parte o coração. Eu sou o Alice. É um prazer te conhecer. Vou esperar com você. Obrigada, mas eu sempre... Espera. Como é que eu te encontrei? Na primeira vez que eu te vi, eu precisava te conhecer. Eu não sabia quando nem como, mas eu sabia que... Como isso é possível? Todos esses anos. Você viveu, mas nunca teve vida. Eu não sei como. Me fala uma coisa que eu posso ter pra sempre, que não me faça sofrer. Não sofre. Estou fugindo há tanto tempo... Adeline! ...que nem sei como parar. A Incrível História de Adeline Hi, eu sou Valeria. Reports circling in Hollywood have the long-awaited sequel to Tron Legacy being titled Tron Ascension. It seems that the title could be related to how Tron Legacy ends. With Joseph Kuczynski back at the helm, the sequel is set to start shooting this fall in Vancouver. Gareth Hedlund, who played Sam Flynn in Tron Legacy, is the only actor currently confirmed at this time. Hopefully soon we'll start hearing about whether or not previous cast members Jeff Bridges, Olivia Wilde and Bruce Boxleidner will reprise their roles. Subscribe to our channel for all the latest trailers and movie news.